Mas onde não tem paz, parece que é na sucessão da Câmara dos Deputados, viu, Zagarino? O líder do União Brasil e candidato a presidente da Câmara, Elmar Nascimento, criticou o apoio do atual presidente Arthur Lira ao deputado federal Hugo Mota na sucessão da Casa. Nas redes sociais, Elmar afirmou que o apoio de Lira à Mota é legítimo. No entanto, a condução da Câmara dos Deputados não deve buscar uma unanimidade artificial, reduzida a uma única vontade. Elmar ainda disse que confiança e respeito aos compromissos são essenciais para a integridade do processo legislativo. E completou dizendo, abre aspas, hum, isso é ruim na política, hein? Quem não cumpre sua palavra pode mandar, mas não lidera. E, Leandro Ferreira, será que o Arthur Lira tinha algum compromisso com o deputado Elmar e não cumpriu? Sabe que palavra é muito importante na política. Deslealdade, embora as apunhaladas sejam frequentes, o político que tem palavra, tem coerência, ele acaba tendo uma longevidade maior. O que será que o Arthur Lira se comprometeu com o deputado Elmar e que agora não está cumprindo? Conte tudo e não esconda nada a você que tem aí informações privilegiadas aí da esquerda. Olha, tanto que bom que você colocou que eu tenho informações privilegiadas aqui da esquerda, que neste caso são nenhuma. Porque, evidentemente, o governo está indo a reboque nessa discussão, uma discussão que se deu no interior da Câmara dos Deputados. Certamente, a gente vem debatendo isso aqui nos últimos meses, O Arthur Lira, ele pode ter falado alguma coisa aí para o Elmar nos bastidores, mas o fato é que ele sempre teve o pé em várias canoas. E certamente o resultado das eleições municipais influenciaram a decisão que ele tomou. Eu achei até muito curioso que ele tenha decidido por finalmente declarar apoio a um dos candidatos logo após o segundo turno das eleições. Isso precisaria de uma análise mais bem feita, mais fina, do ponto de vista dos resultados dos prefeitos no interior do país, mas certamente impactou a decisão do Arthur Lira pelo apoio ao deputado Hugo Mota. O que eu vejo é que, seja o Mar, seja o Hugo Mota, seja o próprio Arthur Lira antes disso, Todos eles vêm de, digamos, um lugar na Câmara que é de total desconhecimento do resto do país. O país não sabe quem é o Omar Nascimento, não sabe quem é o Hugo Mota e não sabia antes quem era o Arthur Lira. Acho que a gente está numa situação em que está muito ruim a qualidade das opções neste pleito para presidente, geralmente muito vinculadas a um centrão que está grande hoje e tem capacidade de se movimentar conjuntamente na Câmara dos Deputados, mas que, na verdade, é o que se chamava antes, muito mais pejorativamente, de baixo clero. Então, esse baixo clero parece que tomou conta. O baixo clero se deu conta, não é que tomou conta, se deu conta de que, se se movimentar conjuntamente, toma aí as posições da República como se fosse algo que depende da palavra do Elmar, do Hugo Mota ou do Arthur Lira, que ninguém sabe quem é Brasil afora. Então, é uma pena. Eu vejo que, quem sabe, a gente pudesse ter um ciclo novo. E, nesse sentido, acho que até o Pacheco, mesmo dando essa escorregada do STF, é uma opção mais interessante do ponto de vista da liderança que exerce no Parlamento. Concordo aqui com o meu amigo Sérgio Zagarino. Muito bem. Agora, o que me impressiona, eu queria ouvir os outros três debatedores, começando pela Cintia Nunes, o que me impressiona é a falta de prestígio do governo federal no Legislativo, torrando aí 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, cedendo ministérios, sacrificando companheiros da campanha, que foram leais e decisivos para a vitória, deixando o pelo na cerca para a presidência da República, em troca dos adversários. Os adversários são mais prestigiados nos cargos dos ministérios do que os aliados. Dinheiro de emenda parlamentar a rodo, aprofundando o déficit fiscal. E o presidente da República não consegue ter um candidato favorito para se eleger na presidência da Câmara? Quer dizer que ele continuará, nos próximos dois anos, a reboque da Câmara dos Deputados, aprofundando os gastos, aumentando a inflação e aumentando o valor do dólar em relação ao real? Cíntia Nunes, não deveria o governo ter prestígio depois de tudo o que... Eu não digo depois de tudo o que fez, mas depois de tudo o que gastou para eleger o seu candidato a presidente da Câmara? É o Arthur Lira que está mandando mesmo depois de tudo o que já recebeu? Olha só, complementando, Capês, uma informação aí que o nosso colega aqui, Leandro, trouxe, que realmente a gente vive um momento em que a gente desconhece os altos cargos do Poder Legislativo. Eu sou de um tempo em que todo mundo sabia muito mais quem era o líder do Congresso, quem presidia todos esses cargos e eram nomes muito fortes na economia, inclusive. E hoje são desconhecidos, de fato. E aí, dentro desse contexto, parece que foi o Elmar que desafiou o Mota para um debate público para dizer olha, a gente precisa ser conhecido. Ele disse exatamente isso, o Brasil precisa nos conhecer, porque, afinal de contas, estamos aí pleiteando mais alto o cargo do Poder Legislativo. Então, de fato, isso é um ponto importante, que realmente a gente desconhece. E até por conta, acredito, dessa ausência aí de carisma político de alguns nomes que nós temos, ou melhor, que nós não temos, eu acho que fica essa retranca do presidente Lula, não vou apoiar exatamente ninguém, porque como eu não tenho um nome forte, eu não vou, é o que me parece, eu não vou queimar as minhas fichas. Então, hoje, de fato, a gente não tem esse nome, alguém que seja um porta-voz, inclusive, do próprio governo federal, que fale por ele e que traga para a população exatamente essa ciência do que é que se espera e o que é que esse governo tem a dizer ou não tem a dizer. Muito bem. Henrique Kriegner, a Cíntia Nunes fala da importância dos candidatos a presidência da Câmara se tornarem conhecidos do público. Mas não é o público que vota para o presidente da Câmara. O Colégio Eleitoral são 513 deputados federais ávidos pelos cargos disponíveis dentro do Parlamento, da Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, ávidos pelo poder de influenciar na vinda de emendas parlamentares, são as emendas de bancada, emendas PIX. É com risco que os parlamentares, na verdade, estão preocupados quando vão votar num candidato. E é o presidente da Câmara que tem o pacote de bondades para distribuir aos aliados. O presidente da República já distribuiu tantas bondades, mas parece que a chave do cofre está com o presidente da Câmara. Não é falta de liderança e de coordenação política de um governo que gasta... rompeu o teto em 160 bilhões de reais, gasta 50 bi de emenda e não consegue impor um candidato da sua vontade num colégio eleitoral ávido não pela opinião pública, mas pelas benesses dos cargos? Com certeza, Capês, eu concordo. É falta de capacidade de articulação. Articulação essa que também tem sido criticada, inclusive pela própria presidente do PT. A gente teve aí nos últimos dias a briga entre Iglesias e Alexandre Padilha discutindo e a crítica da Iglesias foi justamente essa. Não está... Alexandre Padilha, que deveria estar fazendo alianças e conexões não só dentro do governo, dentro do setor político, mas também com outros atores, não está entregando o resultado necessário. O ministro Padilha também devolveu esse argumento e essa briga fica ali, até o ponto da própria presidente do PT, a Gleisi, dizer que está considerando um apoio ao Hugo Mota. O Hugo Mota já tem apoio do Republicanos, do PP, apoio também do próprio agora, que foi anunciado agora, à tarde, agora, alguns minutos atrás, o apoio do Podemos, a presidente Renata Abreu, a deputada Renata Abreu também já anunciou esse apoio. Então, já são 148 deputados que estão ali em tese nessa votação aí para o Hugo Mota, mais o PT entraria, mais alguns outros partidos que o PT entraria juntos também. Então, a capacidade de articulação está muito, muito negativa do governo e não é novidade isso, viu, cabeça? Porque se a gente pensa que nós estamos falando de um partido que é o maior protagonista do maior escândalo de corrupção do Brasil, era para ter, sim, uma capacidade de articulação reduzida, mesmo com tanto dinheiro, dinheiro consegue comprar até certo ponto e tem ponto, tem pessoas que não vendem a sua moral e o seu prumo ético ali. Ah, com certeza, o Hugo Mota é o cara de moral altíssima, né? Não, o Hugo Mota. O cara, assim, o cara tem 35 anos, o cara tem 35 anos, avô paterno deputado, avô materno deputado, avó materno deputado, pai prefeito e ex-deputado, ele foi eleito um deputado com 21 anos, tem 35, nunca saiu da cadeira, esse cara é o que a gente quer para presidir a Câmara do Deputado do Brasil. Ah, pelo amor de Deus, quando a gente critica o PT e o Lula, o Leandro fica bastante bravo. É claro, você está contando mentira aqui, você está contando mentira, que o maior escândalo de corrupção... Ué, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil foi protagonizado pelo PT. Não foi protagonizado pelo PT coisa nenhuma. Então foi por quem? Não foi protagonizado pelo PT coisa nenhuma. Por quem? O maior escândalo de corrupção do Brasil... O maior escândalo de corrupção do Brasil foi totalmente liderado por Sérgio Moro, que construiu um processo fraudulento. Construiu um processo fraudulento. A gente não está vivendo no país. O Moro é responsável por ter jogado na lata de lixo a lavagem, a tentativa de melhorar a cultura. Já entrou... do Hugo Mota. Então, é o seguinte, vocês estão... Saíram com o Mota, vocês também, Capês? Não, eu acho pelo contrário. O Hugo Mota não está aqui para se defender, então eu não vou falar nem bem nem mal do Hugo Mota. Quando ele estiver aqui e eu entrevistá-lo, eu dou um aperto merecido nele. Mas ele não estando presente, eu não vou trazer um ausente para um debate entre presentes.